Olá pessoal, bem-vindo a mais um vídeo. No vídeo de hoje eu vou ensinar pra você como fazer um alongamento sem motor e sem cabine. Eu já fiz um vídeo como esse, mas esse é bem diferente do que eu já fiz, gente. Então acompanha comigo esse vídeo e se você ainda não é inscrito, se inscreva, deixa seu like e os seus comentários, tá bom? Para esse alongamento a gente vai precisar de uma lixa banana, uma tesoura, um papel, esse papel que eu tô usando é um papel ofício, uma cola Tecbond ou cola instantânea, como vocês preferirem, e álcool 70. Então, gente, como de costume, a gente vai tirar o brilho dessa unha, a gente vai tirar a oleosidade que fica nessa unha, sem tirar a resistência dela, gente, você não precisa fazer força, só pra tirar esse brilho dessa unha, e logo em seguida você vai vir com álcool 70 ou com prep, o que vocês preferirem, e tirar todo o resíduo que tiver nessa unha, tá? E logo em seguida, gente, você vai pegar o seu papel e vai medir aí o tamanho do seu papel que vai ser o seu alongamento, tá? Agora, pessoal, você vai vir com a cola instantânea, e vai colocar na borda dessa unha, tá? Bem no início dessa unha, como vocês estão vendo nesse vídeo. E com muito cuidado, vocês vão encaixar esse papel, imitando uma unha tipe. É bem fácil de colar, não deu trabalho, como vocês podem ver. E você sempre coloca maior do que vai ser esse alongamento, tá? Tirar todo o excesso que tiver sobrando, pra deixar essa unha bem parecida com uma unha natural. E para dar resistência a essa unha, a gente vai vir com o outro produtinho, que é o sal. Isso mesmo, gente, a gente vai estar usando sal para esse alongamento. O outro alongamento eu fiz com o pó acrílico, né? E esse a gente vai estar fazendo com sal e papel. Gente, é um alongamento bem resistente. Não tenha medo de fazer, porque ele é bem resistente. Dura aí mais ou menos de 15 dias ao mês. Faça o processo direitinho, passa o passo a passo direitinho, que dá super certo e fica um alongamento resistente e bem bonito, tá? Você vai fazer esse processo três vezes. Três vezes você vai fazer esse processo. Vai colocar a cola, o sal, a cola, o sal, a cola e o sal. Você vai ver que ela vai ficando feia mesmo, tá, gente? Você vai estar acertando essa unha aí, dando forma nessa unha com a lixa banana, tá bom? Tá bom? Antes de você dar o formato nessa unha, você deixa ela secar um pouquinho, durante três minutos, de três a quatro minutos, tá? Bom, eu já deixei secar essa unha. Agora a gente vai partir para o lixamento, tá? O lixamento técnico. Fica feio mesmo, do jeito que vocês estão vendo, mas o resultado fica muito bom, gente. Então, acompanha comigo aí até o final. Se você ainda não é inscrito, se inscreva no canal, deixe o seu like e os seus comentários. Se esse vídeo, se você já tá gostando desse vídeo, se esse vídeo te ajudou de alguma forma. Se você gostou desse alongamento, que é bem simples e barato, né, gente? É bem econômico, você não gasta nada, você usa o material que você tem na sua casa. E, além do mais, você fica com as suas unhas alongadas, né, gente? E aí Assim ficou o resultado do alongamento. Repare que na borda livre, ela ficou bem branquinha, por conta do papel e do sal. Mas é uma unha bem resistente, ela tá bem dura. E é isso, gente. O vídeo foi esse. Espero que vocês tenham gostado. E eu convido a você, de novo, novamente, se você ainda não se inscreveu, Aperta aí nesse botãozinho vermelhinho escrito, inscreva-se. Deixa ele em negrito, estando em negrito. Isso quer dizer que você já se inscreveu no meu canal. E não se esqueça de deixar o joinha, tá, gente? E os seus comentários também, que é muito importante. Posso demorar a responder, mas eu vou estar respondendo a cada um de vocês com muito carinho. E assim ficou o nosso alongamento. Beijinho, beijinho, gente. Até o próximo vídeo, tá bom? Compartilha aí com seus amigos, suas amigas. Esse vídeo De um alongamento feito com sal. E aqui, gente, eu tô com esse esmalte com brilho. Eu vou estar passando em cima. Eu ia passar até a minha base, mas eu esqueci de trazer na minha casa. E o meu material tá todo no salão. Como vocês sabem, eu sou manicure. Então, eu deixei meu material todo no salão. E eu só estava com esse brilho aqui. Eu tô passando só pra vocês verem como fica bacana, gente. Eu super amei. Por isso que eu tô compartilhando aí com vocês. Repare que embaixo não tem nenhum resíduo de cor. Beijinho, beijinho. Até o próximo vídeo. Tchau. Tchau!